Música Prisma pela qualidade de pensamento maneiro Pedir que Deus abençoe a mim e o companheiro E soltar a ponta da língua pra o verso sair ligeiro Na arte de violeiro a inteligência brinda De fazer canção bonita e fabricar estrofe linda E dizer as coisas que o mundo não conseguiu ver ainda Sem saber como é que é vida, mas vendo aonde começa Uma cantoria boa não é preciso ter pressa Mas tem de ser feita como a plateia não se estressa Quando a cantiga começa o pessoal aprecia Uma mistura perfeita de letra e de melodia Procurando uma parede que torça para alonguir Aplicando poesia dentro de cada momento Com o prelúdio da goela no baião do instrumento Distribuindo beleza e conquistando pensamento Cantar não é um tormento com o companheiro do lado Tanto canto devagar como canto acelerado Eu sou igual a gilete e corto bem de todo lado Eu sei cantar animado que é pra não causar queixume E o meu machado de verso não corta virando gume Conchilar no instrumento nunca foi do meu costume Quando eu aumento o volume pra todos os familiares Tanto caminho pela terra como voo pelos ares Onde o companheiro entrar eu tô nos seus calcanhares Nós somos dois casuares, cada um prova que é fera Então enquanto o baião da dupla se acelera Nossa cantoria sai do nível que o povo espera Não chegou a primavera Não chegou a primavera, mas já chegou o outono O príncipe vive na cama, o rei se senta no trono E eu vou provar em Sergipe que essa viola tem dono O japonês é do kimono que me sentei em paraço Da humilha ao vigário, da arque do riso, vive o palhaço E eu vivo das descobertas na cantoria e que faço A mão é presa no braço pra não perder os modelos O dente adentro da boca, o touro prende os cabelos E o sonho corre na mesma BR dos pesadelos Buscando novos modelos como artista eu me garanto Do trabalho tabupada sei que é vídeo, pai de santo Eu vivo das doces rimas, dos improvisos que canto Eu sou do tipo de santo que fala sem tanta mima Sem me confundir no verso, sem me atrapalhar da rima Tirando a morte do meio, do resto eu passo por cima Vive o ferreiro da lima porque esse é seu destino Da poeira da estrada sei que é vídeo, tangerino Já eu vivo do baião, do instrumento que afino Minha cara de menino é das outras diferente Quando pego na viola eu me transformo numa enchente Dessas que passam levando o que encontrar pela frente Do culto que vive o crepe falando do paraíso Do jogo do asa vive quem sempre dá prejuízo E eu vivo das cantorias, das doitadas que ordeno E cantador de improviso toda vida eu fui amigo Mas também quando eu estou virado num patafigo Eu tenho a pena do cabra que fosse dupla comigo O soldado do perigo vive e alimenta o ego Vive a mulher do carinho, o dia vive do cego Já eu vivo dos baiões da viola que carrego Em todo estado eu trofego pintando feito canova Do palácio de Anditê ou da cidade de Alcaçova O mais aplicado aluno das aulas de Vila Nova Onde o cantador sarcova eu me abrigo também Tanto faz ser com você, com galego, com vengen E na hora de via rima eu espero e ela vem Eu puxo de dez a cem e tentando tirar pro veito Quando tô bom da garganta e tô sabinho do peito Se um cantador me apertar o desmantelo tá feito Sempre subo no conceito dos ambientes que passo Pelos baiões que pedilho e as cantorias que faço A obra feita por mim nunca quebrou-se um pedaço Eu tento dar um abraço no amigo e no vizinho Mas na estrada do verso conheço bem o caminho Que quem nasce em geladeira não pede pra geladir Sempre trato com carinho a mulher do meu agrado Primeiro eu dou o respeito pra depois ser respeitado E também quem senta comigo não canta desocupado Com o companheiro do lado em uma viola da mão Posso começar de cima do jeito de um avião De despentor de uma altura de trinta mil pés no chão Já na minha construção eu acho que me interessa Pois é de baixo do chão que a construção começa Porque de cima pra baixo a parede cai depressa Quando a arte me interessa a noite não se separa De lado ninguém me escora De cima ninguém me apara De frente ninguém me pega E por trás homem não me para Cantador que me encara vai respeitar meu conceito Que a minha morte é severa e o meu trabalho é perfeito Acima de mim tem Deus que o resto eu levo o direito Eu nasci do mesmo jeito tentando sobreviver Mas eu sou na cantoria guerreiro ruim de vencer Cruz difícil de levar e osso duro de ruer Você precisa saber quem cruzou o meu caminho Que não vinha pra flores mas via topar espinho E da camada desta noite você não vence sozinho Eu trilho nesse caminho de cantadorza repentista capaz Com Rogério e com Caetano, com Lourenço e Zé Moraes Se tive algumas derrotas as vitórias foram mais Em barcos e festivais eu muito lhe admiro Mas também subo no palco de qualquer forma eu me viro O sol está faltando treino e hoje a noite eu adquiro Não tenho medo de tiro e nem da flecha da aldeia Quando um cantador me aperta e um colega me aperreia Eu rendo que só açúcar misturado com areia Eu não tento a cara feia e nem careta de palhaço Se um repentista tentar entupir por onde eu passo Volta com uma carga grande machucando o espinhaço Se pisa no meu espinhaço eu sei que nunca levou Prefiro chegar calado e quando cantar dar um show Do que dizer que sou bom e depois não provar que sou